Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Gestores públicos terão até 2023 para cumprir gastos mínimos com educação Aumenta o número de multas por transporte irregular de crianças em todo o país Pesquisa aponta que 15% das gestantes brasileiras consomem bebida alcoólica Veja os riscos para as mães e para os bebês E ainda saiba o que fazer em casos de picadas de cobras Agora no primeiro expediente desta quarta-feira, 3 de novembro de 2021 Bom dia Os gestores públicos terão até 2023 para cumprir o mínimo constitucional de gastos com educação Que deixaram de ser feitos entre 2020 e 2021 por causa da pandemia O Senado aprovou em segundo turno proposta de amenda à Constituição Que isenta os gestores da obrigatoriedade de investir 25% do orçamento em educação Nos anos 2020 e 2021 A matéria recebeu 57 votos favoráveis e 17 contrários No Brasil, em 2020, conforme dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação O CIOP, dos 5.200 municípios que fizeram as declarações 316 não conseguiram aplicar o limite prudencial Nenhuma dessas cidades são do Ceará A senadora Soraya Fronique, relatora da PEC Lembra que muitos municípios não atingiram o índice Por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 Mas que a proposta vai possibilitar que os gestores Possam utilizar os recursos não aplicados Agora, na pandemia, nós tivemos uma diminuição no custeio da educação Justamente porque não tivemos aulas presenciais Em muitos lugares aí não tiveram sequer aulas remotas E ficou muito difícil para os gestores cumprirem essa determinação constitucional E aí nós fomos construindo uma solução mais viável Para não deixar de fazer com que esses gestores Apliquem os valores que ficaram sobrando realmente na educação O consultor econômico e financeiro da Associação dos Municípios do Ceará André Carvalho acredita que a medida vai evitar prejuízo para os municípios Que teriam de aplicar os recursos até o fim deste ano No entanto, alerta para o precedente aberto com a aprovação da emenda Eu vejo mais pelo lado de evitar a correria da aplicação Que poderia ser melhor planejada Esse mesmo recurso que eu estaria aplicando agora em três meses Eu aplicaria ele no próximo ano ou em dois anos De uma maneira mais voltada, mais focada Com a ideia inclusive das necessidades reais da retomada Quem acabaria perdendo seria a educação Caso haja a aplicação agora neste ano É lógico que há de se ressaltar um ponto Que aí a gente tem que defender e tem que entender É que não seja aberto um precedente para que sempre aconteça isso Alessio Costa, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação da região Nordeste E secretário de Educação de Palhano Mostra preocupação com a desobrigação constitucional Criando a falsa ideia de que a educação tem muitos recursos Para ele, durante a pandemia As prefeituras tiveram de fazer investimentos em tecnologia para as aulas online E quem não aplicou a verba para esse fim Acaba sendo prejudicado No momento de pandemia, onde de fato nós tivemos mudanças de rotinas na escola Com o ensino não presencial Algumas despesas deixaram de existir Mas em compensação outras despesas se fizeram necessárias Como a questão do investimento em tecnologia Investimentos em conectividade Em equipamentos Em melhores condições de funcionamento das nossas escolas Para esse ambiente que a gente adentrou sem ter as devidas condições estruturantes Os gestores estão, de certa forma, desobrigados a não cumprir esses percentuais mínimos constitucionais Como se não tivesse despesas a fazermos na área da educação Comprar um imóvel pode estar mais fácil Mas é preciso que o consumidor fique atento ao crescimento das taxas cobradas nos financiamentos É que, associada ao IPCA e a caderneta de poupança A prestação da casa própria pode gerar um superendividamento Principalmente para aqueles que enfrentam um orçamento familiar apertado Ou estão desempregados A inadimplência é a consequência mais concreta do aumento das taxas de financiamento no Brasil Profissional na construção civil Leonardo Perdigão destaca que apesar das atrativas taxas de financiamento Ofertadas pelos bancos O crescimento dos juros pode fazer com que o consumidor perca seu poder de compra Essas taxas vêm tendo uma alta significativa desde o início da pandemia E essa alta tem puxada pela inflação Tem agido como forma de correção nas prestações e nos saldos devedores Desses financiamentos já contratados durante esse período E o que acontece é que o endividamento das famílias aumenta por conta dessas altas O economista Fábio Castelo Branco explica como funcionam as modalidades de financiamento com taxas prefixadas E justifica a importância de manter as prestações em dia para evitar o endividamento com as altas taxas de juros Essa instabilidade da economia com essa pressão inflacionária faz com que esses contratos com taxas pós-fixadas O consumidor fique à mercê dessa oscilação da economia Tendo que o consumidor reservar algum capital para compensar e ter essa reserva para não ficar em atraso Não ficar inadimplente junto à instituição financeira O advogado do PROCON Assembleia recomenda que os consumidores busquem analisar cuidadosamente taxas e índices previstos nesses contratos E reforça que o Código de Defesa do Consumidor também contempla esse tipo de transação O Código de Defesa do Consumidor contempla a viabilidade jurídica de proposta de negociação, de revisão dos contratos De forma que aquele contrato originalmente assinado entre as partes possa ser revisto e novamente pactuado uma forma de pagamento Em que haja uma concretização e viabilização da continuidade daquele mesmo contrato Veja a seguir, pesquisa aponta que 15% das gestantes brasileiras consomem bebida alcoólica Veja os riscos para as mães e para os bebês E ainda, saiba o que fazer em casos de picadas de cobras Agora são 8 horas 40 minutos A gente volta já Agora vamos mostrar aqui no telão os números atualizados da Covid-19 aqui no Ceará De acordo com os dados do sistema IntegraSUS Foram registrados até agora 24.498 óbitos por causa da doença Nenhuma morte por Covid-19 foi registrada pelo sistema nas últimas 24 horas O Estado contabiliza até o momento 943.719 casos confirmados E 868.231 pessoas conseguiram vencer o coronavírus Com relação às internações, a taxa de ocupação nas UTIs do Ceará está em 38,17% Nas enfermarias, 20,66% Com relação às informações de Fortaleza, a taxa de ocupação das UTIs está em 42,5% E nas enfermarias, 45,41% E o governo do Estado informou que amanhã devem desembarcar aqui em Fortaleza 310.050 doses de vacinas da Pfizer A previsão é que o lote chegue por volta de meio dia e 40 De acordo com o cronograma do Ministério da Saúde E a ingestão de álcool na gestação segue fazendo vítimas entre mães e bebês De acordo com uma análise apresentada na publicação Álcool e Saúde dos Brasileiros 15% das gestantes consomem bebidas alcoólicas Isso significa riscos para o desenvolvimento de transtornos neurológicos e neurocomportamentais Entenda na reportagem a seguir quais são os perigos do consumo de álcool na gravidez Bebidas alcoólicas e gravidez Duas coisas que não combinam A Maria e a Ana, com 26 semanas de gestação Já não consumiam bebidas alcoólicas E quando souberam que estavam grávidas Redobraram os cuidados Não bebia antes E nem bebo agora na gravidez Porque eu já sei que faz mal É um risco, né? E aconselho também a ninguém beber Principalmente na gravidez Que é uma coisa que a pessoa tem que ter mais cuidado Principalmente a pessoas que tem problemas de saúde relacionados à gravidez Mas infelizmente Nem todas as mulheres pensam como elas De acordo com a análise apresentada na publicação Álcool e Saúde dos Brasileiros O panorama de 2021 indicou a tendência de redução da abstinência entre as mulheres Entre 18 e 34 anos Com variação média anual de 2% ao ano O que significa que mais brasileiras em idade fértil passaram a beber entre 2010 e 2019 Além disso, o uso abusivo de bebidas apresenta tendência de aumento Com média anual de 5% para a mesma faixa etária São dados preocupantes Não somente pelo ponto de vista da saúde feminina Mas sinal de alerta para as futuras gerações Podem ser nascidos com malformações faciais Malformações de outros órgãos, principalmente coração E que em seu desenvolvimento passam a apresentar problemas de aprendizado Problemas de linguagem Principalmente no aprendizado da matemática E distúrbios comportamentais O sistema nervoso central Ocasionando na criança não só malformações faciais Defeitos cardíacos Mas principalmente problemas de cognição Os perigos do consumo do álcool são para a mãe e para o bebê Explica o médico chefe de emergência da maternidade escola Assis Chateaubriand Durante a gestação isso pode provocar restrição de crescimento Quer dizer, o bebê cresce pouco Pode causar trabalho de parto prematuro Insuficiência placentária e tudo mais Independente do tipo de bebida Independente da quantidade de bebida Se você está grávida, você não pode beber Mas tudo isso pode ser evitado Desde que a gestante tenha cuidado E não ingerir álcool A gente faz isso quando a gente faz um planejamento reprodutivo O que é planejamento reprodutivo? Eu vou planejar quando vou engravidar Eu faço um acompanhamento pré-natal adequado Seguindo as orientações do pré-natalista E se eu tenho alguma dependência alcoólica não gestante Eu primeiro trato a dependência para depois engravidar As picadas de cobras são um problema Que muitas vezes podem ser subestimados pelas vítimas Especialistas alertam sobre o que fazer caso isso ocorra Ao achar que a cobra estava morta A dona de casa, Lúcia de Oliveira Se aproximou por curiosidade O resultado foi uma picada Que provocou internação e paralisação dos rins Eu pensei que era uma coisa simples E nem posso estar o que iria aí Estou aqui com meus rins parados Por causa da picada da cobra Não como direito É vomitando direto Estou de cabeça direto Minha mão toda inchada Meu corpo todo inchado Fiquei toda deformada Por causa de uma simples cobra Bem pequenininha O local indicado para receber casos de picadas de animais peçonhentos É o Hospital Instituto Dr. José Frota Referência regional no socorro Às vítimas de intoxicações agudas graves A média de vítimas em todo o mundo É de 5 milhões e 500 mil pessoas por ano Desse total, cerca de 400 mil pacientes Evoluem para amputação de membros e hemodiálise Somente deste ano, 86 pacientes foram atendidos no JF Em 2020, foram 144 90% dos casos são ataques da cobra peçonhenta jararaca Por isso, em caso de picada de cobra O ferimento não deve ser subestimado A chefe do Núcleo de Assistência Toxicológica do JF Explica que os sintomas são variados Eles podem inicialmente ser até assintomáticos Levar a um leve inchaço do local da picada Sangramentos leves como gengivais E até alterações de cor e volume da urina Caso a serpente seja um coral ou um cascavel Pode levar até mesmo a parada respiratória Nossa orientação é que em caso ocorra esse tipo de mordedura Vocês precisam buscar a unidade de saúde mais próxima O Corpo de Bombeiros já resgatou cerca de 5 mil animais em 2021 400 só em setembro Entre os principais estão as cobras As principais orientações, especialmente para as pessoas de zona rural É o cuidado com os calçados E caso encontre com algum animal, ligar para o Corpo de Bombeiros O ideal é não tentar capturá-la Para não ser uma vítima de um ataque desse animal Caso você não tenha treinamento para isso Então o que você pode fazer? Ligar o 193 e chamar uma guarnição do Corpo de Bombeiros Para ir recolher esse animal e levá-lo para um local adequado Você também pode contactar com a polícia No caso, o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente Eles também fazem esse trabalho A Mostra Brasileira de Teatro Transcendental Chega à 19ª edição Neste ano, são seis espetáculos que serão exibidos De 4 a 7 de novembro No Teatro Rio Mar, aqui em Fortaleza O repórter Jânio Alves conversa agora ao vivo Com a coordenadora da Mostra E traz mais detalhes para a gente Bom dia, Jânio Muito bom dia, Tiago Bom dia a todos que nos acompanham Olha, a programação do evento Conta com cinco espetáculos adultos e um infantil E a participação de grupos teatrais do Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo Priscila Vital é coordenadora da Mostra, está aqui com a gente Muito bom dia, Priscila Dá para definir o que é Teatro Transcendental, em primeiro lugar? Bom dia Teatro Transcendental, a gente sempre explica Porque sempre tem essa dúvida, né? Do que é transcendental É tudo que transcende a matéria Ou seja, tudo que fala sobre espiritualidade Sobre fé, sobre amor Sobre esperança, solidariedade Então todas essas temáticas Elas transcendem a matéria Então elas são temáticas transcendentais Agora as pessoas que quiserem assistir Podem adquirir os ingressos de que forma? Pronto, a gente sugere A troca de dois ou mais quilos de alimentos Por um ingresso Esses pontos de troca estão localizados Tanto no Rio Mar Fortaleza Onde vai acontecer o evento O Rio Mar Kennedy O Shopping Aldeota E o JEP da Água Fria Você se direciona até lá E faz a troca de dois ou mais quilos de alimentos Por um ingresso Não é aconselhável trocar lá na bilheteria na hora, né? Porque pode ser que não tenha mais ingressos Que o número é limitado de pessoas, né? Isso, esse ano a gente está tendo muitas ligações Está tendo muita procura Então a gente pede que quem for trocar Se anteceda, se antecipe Não deixe para a hora Porque corre o risco de não ter mais ingresso Para a peça que você quer assistir Como você disse Teatro transcendental Transcende as temáticas Então são temáticas diversificadas, né? Isso, esse ano a gente está Todo ano o teatro transcendental tem um tema E esse ano o tema é conectando pessoas Porque a gente acredita que a arte A cultura, ela conecta pessoas E esse tema, ele foi pensado com muito carinho Então essas peças são selecionadas de todo o Brasil E são peças selecionadas sempre pensando Na temática Pensando nessas, enfim Essas mensagens que elas têm para passar Então é tudo feito com muito amor Muito carinho A mostra é só aqui em Fortaleza Ou outras cidades do Ceará? Ela vai acontecer aqui em Fortaleza Iniciando amanhã Vai ser de amanhã até domingo De sete, de quatro a sete E ela acontece também em dez cidades do interior Porque a gente tem É uma das nossas missões Nós temos esse propósito De levar a arte, levar a cultura Para as cidades do interior também Então já foram selecionadas As dez cidades que vão participar Que vão ter a oportunidade De ter a mostra Priscila, muito obrigado Então pela sua participação Volte sempre com mais notícias Novidades Nada, eu que agradeço Olha, para encerrar Tiago, eu vou dar aqui a lista Dos espetáculos Que vocês poderão ter a oportunidade De acompanhar Allan Kardec Um olhar para a eternidade Esse espetáculo é da Companhia do Além Que é do Rio de Janeiro Também tem outro espetáculo O Cego e o Louco Da lunática Companhia de Teatro Que é também do Rio de Janeiro O Pecado de Jó Esse sim é do Ceará Da Comédia Cearense Diálogos de Luz Bezerra de Menezes e Emanuel Da Rama Cria de São Paulo E Um Amor Gastronômico Essa é a peça infantil Ela foi escrita pela Érica Cardoso Que é também do Ceará Tem também o espetáculo Que Espírito é esse? Da Pérola Produções Do Rio de Janeiro Então são essas informações Por enquanto voltamos com você Tiago Muito obrigado Jônio Pelas suas informações Veja no próximo bloco Aumenta o número de multas Por transporte irregular De crianças Em todo o país Agora são 8 horas 53 minutos A gente volta já Multas por transporte irregular De crianças em carros de passeio Crescem em todo o país Um assunto sério Que merece a atenção dos pais Já que o trânsito É a principal causa externa De mortes de crianças e adolescentes Até 14 anos no país O número de multas Por transporte inadequado De crianças Vem crescendo Nos últimos 3 anos Em 2020 Foram contabilizadas Em todo o país 26 mil infrações 9,3 a mais Que no ano anterior Na comparação com 2018 A alta foi de 32,4% Esse aumento É reflexo Da proposta De flexibilização Das leis de trânsito Apresentada em 2019 E que foi barrada Pelo congresso O projeto induziu Muita gente ao erro O diretor científico Da Associação Mineira De Medicina do Tráfego Alisson Coimbra Explica quais as formas corretas De se transportar crianças De até 10 anos de idade Desde o nascimento Até os 10 anos de idade A criança seja transportada Nas três principais modalidades Primeiro Que é o bebê conforto Que tem que ser usado Até a criança completar Um ano de idade Ou peso de 13 quilos A cadeirinha Que é a mais famosa De 1 a 4 anos de idade Ou até que essa criança Atinge o peso De 18 quilos E o assento de elevação Ou booster Que é utilizado Até que a criança Atinge o peso De 36 quilos Ou a estatura De 1,45 m Todos esses dispositivos Eles são imprescindíveis E em mais de 71% Das ocorrências de trânsito Eles comprovadamente Salam a vida das crianças O Estado do Ceará Vem na contramão E no último ano Reduziu o número de multas Por esse tipo de infração De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Ceará De janeiro a setembro de 2020 Foram 275 infrações Contra 159 No mesmo período de 2021 O representante Da comunicação da PRF Explica os critérios Que devem ser observados Pelos responsáveis Ao transportar crianças De 0 a 7 anos Independente da distância Que vai ser percorrida Viagens pequenas Viagens curtas Viagens longas Ligou o veículo A criança Ela tem que estar Acondicionada Bem acondicionada No seu dispositivo De retenção apropriada Nayana é mãe Da pequena Maria De pouco mais de um ano E sempre fez questão De levar a filha No equipamento correto Ela ressalta Que mesmo a criança Resistindo no primeiro momento Os pais não devem ceder A resistência dos filhos Tem uma certa idade Que eles ficam assim Relutando para ir na cadeirinha Mas é muito importante A Maria pode dar O show que ela der Mas ela está na cadeirinha É importante justamente Por quê? Porque a gente sabe O índice hoje De acidentes que acontecem Hoje a gente dirige Por nós e pelos outros A Fundação Oswaldo Cruz Alerta para o reaparecimento De alguns vírus respiratórios Que causam A síndrome respiratória Aguda grave Em crianças De até nove anos Como o boca vírus E a parainfluenza Três e quatro O repórter Jânio Alves Está ao vivo Com o pesquisador Da Fiocruz Especialista em ciência Tecnologia Produção e inovação Em saúde pública Fábio Miyagima Jânio, é com você Olha Tiago A síndrome respiratória Aguda grave Em crianças Não é uma novidade Sempre foram registrados Casos epidêmicos Surtos, né O que aconteceu Foi o seguinte Com o coronavírus Com a covid Muitas crianças Que apresentaram Quadros nesse sentido Os pais confundiam Com a covid Achando que era a covid Porque a covid É que estava no centro Das atenções E ainda está Evidentemente Quando eram feitos Os testes Os testes, perdão De covid Detectava-se que não era a covid Então havia uma preocupação Dos pais Nesse sentido Fábio Mijaíno É pesquisador Da Fiocruz Ceará Muito bem Então agora Como é que as pessoas Devem proceder Para se prevenir Para identificar Para conviver Com esse problema Bom dia Bom dia É preciso esclarecer Que a síndrome Respiratória aguda grave É uma manifestação Mais severa Por exemplo Das síndromes gripais Em geral Então muitas crianças Tiveram síndrome gripais Mas uma porcentagem Pequena Menor Teve síndrome Respiratória aguda grave Indubitavelmente A gente teve Um quadro de surto Em 2020 E 2021 Que foi Inicialmente diagnosticado Como covid Mas não eram Porque os testes Retornavam com resultado De RT-PCR negativo Então isso que Gerou bastante interesse Na questão Saúde pública Por quê? Porque Mais de 90% Das pessoas Que tiveram O chamado SRAG Que é síndrome Respiratória aguda grave Correspondia com covid Nas faixas etárias Dos adultos E idosos Mas em crianças Isso não foi verdade Então o que aconteceu Nós tivemos Um quadro Largamente Não diagnosticado Que foram Depois percebidos Que eram Vírus como Vírus sensicial Respiratório Boca vírus Parafluenza Do tipo 3 Tipo 4 Que não foram Diagnosticados A tempo Então isso Chama a atenção A nossas autoridades Para a gente fazer Um monitoramento Mais ativo Mais em tempo real Dessa questão Porque esse surto Aconteceu ao mesmo tempo Que aconteceu Com a covid Com a diferença Que crianças e adolescentes Tiveram poucos casos De covid Tiveram outros tipos De síndromes respiratórias Agudas grave Com outros patógenos Quais são os sintomas? Parece que os sintomas São bem parecidos De uma gripe Uma síndrome respiratória Problema respiratória Mas também há casos Em que aparecem Umas manchinhas Assim na boca Por isso que se chama Boca vírus É isso? Exato Tem várias manifestações Características De certos vírus Alguns causam manifestações Do trato respiratório superior Outros do trato respiratório inferior Alguns causam sinais característicos Outros não Alguns causam Um quadro de febre Um quadro de mal-estar Outras Úlceras na boca Etc No trato superior Mas assim A questão que nós estamos Conversando aqui É que no geral Os sintomas são parecidos Há um certo grau De insuficiência respiratória Há uma pneumonia Há sintomas mais graves Que requer Muitas vezes Hospitalização Então isso chama atenção Que apesar dos sintomas Serem parecidos É muito importante Se estabelecer Qual que é o agente Estiológico Qual que é o agente Causador Dessas síndromes respiratórias E esse tipo de Monitoramento Testagem em massa Ela tem que realmente Continuar Que é uma das lições Que a Covid-19 Nos ensinou Então com esses sintomas Imediatamente procurar Assistência médica Um posto de saúde Um médico Claro Procurar assistência médica Procurar o atendimento Essas pessoas vão ser observadas Sejam crianças Adolescentes Ou adultos E em boa parte dos casos Vão ser caminhadas Para fazer exames diagnósticos Ou de diagnóstico diferencial Para saber ao certo Se não é Covid Que tipo de outra É o patógeno que está causando A síndrome respiratória aguda grave Lembrando que é só uma proporção Que desenvolve SRAG Em relação A chamada gripe É que todas elas são importantes Para se monitorar E se entender o quadro Epineológico no Brasil Essas doenças Acontecem todos os anos Mas vieram com uma intensidade Muito maior Por causa da Covid-19 Em 2020 e 2021 Doutor Fábio Muito obrigado então Pelas suas informações Seus esclarecimentos A gente volta com você então Tiago Obrigado viu Joane Pela sua participação Aqui no primeiro expediente A gente fica por aqui Às 10 para 7 da noite Tem o Jornal Assembleia E logo depois O Questão de Ordem Acompanhe a seguir A transmissão ao vivo Da sessão plenária de hoje Um bom dia para você Até amanhã Acompanhe a seguir